Adobe InDesign trabalhando com camadas. Veja que nós ainda não construímos nada aqui dentro, mas isso é importante porque nós precisamos antes entender o funcionamento do programa, para que a gente não se perca. Então uma das coisas fundamentais e extremamente necessárias de todos os programas Adobe é você entender como é que funciona a criação e a utilização das camadas, as famosas layers, que nós temos aqui no painel Layers. Se não estiver aparecendo, menu janela, Layers, ou simplesmente a tecla F7, que é igual ao Photoshop, igual ao Illustrator. O poder de você trabalhar com camadas é que você pode criar cada objeto, cada item separado por camadas, ou você agrupar isso em camadas. Mas qual que é a diferença de você trabalhar com camadas em várias camadas, ou em apenas uma camada única? Vou mostrar para você rapidamente aqui. Olha só, se eu pegar por exemplo aqui, vou criar uma forma, vou pegar aqui um retângulo, tá? Então para ativar aqui, é só deixar pressionado o mouse, ele ativa o grupo, né? As ferramentas aqui que estão dentro desse grupo. Então um retângulo, e você solta no retângulo. Então vou criar um retângulo aqui, desenho um retângulo, vou pintar esse retângulo aqui, cor de preenchimento, fio, e vou colocar então amarelo, ok? Aqui embaixo eu tenho ainda a espessura, que eu posso definir no lado, e aqui embaixo eu tenho a cor dessa espessura. Perfeito. E agora, por exemplo, sobre esse retângulo, eu vou criar aqui uma elipse. Uma elipse, e essa elipse vai ter a cor vermelha. Automaticamente tudo que você cria por último, fica sobre, fica no topo, fica na frente. Ah, mas se eu quiser, por exemplo, que a elipse fique nessa posição aqui, mas atrás, basta que você clique, né? Aí nós temos as ferramentas de redimensionamento, redimensionar aqui para você aumentar o tamanho, reduzir nesses pontinhos, ok? Presumo eu que se você está no curso de InDesign, você tenha um conhecimento básico sobre esses recursos aqui de tamanho, certo? Mas se não tiver, então basta que você pratique um pouquinho aqui, a questão de tamanho, a questão fora que você pode rotacionar, etc., que também não é nada difícil, não. Então, olha só. Estão todas essas duas imagens, até vou criar mais uma aqui, vou criar mais uma, vou pegar aqui um polígono, e vou clicar aqui assim, ok, e vou colocar agora que esse polígono vai ter a cor azul. Então, aqui está, um sobre o outro, e como eu falei recém para você, como ele foi o último objeto a ser feito, ele ficou no topo. Se eu abrir aqui a minha camada Layer 1, então eu consigo ver aqui, ó, que lá embaixo está o retângulo, acima está o meu oval, a minha elipse, e no topo está o meu polígono. Esse olho aqui na frente, aqui, ó, significa visibilidade, que estão todos visíveis nesse momento. Então, eu posso, ah, não quero que apareça a minha elipse, basta que eu tire o olhinho daqui, a elipse está invisível. Se eu clicar novamente, ela ficou visível. E assim, então, com todas, com os outros dois, ou diretamente todo o grupo da camada. Então, isso aqui virou um grupo, Layer 1, tem a setinha, né, então ele virou um grupo de camadas, então estão todas invisíveis ou visíveis ao mesmo tempo. Ah, perfeito. Eu vou pegar, por exemplo, isso aqui, ó, eu quero que ela fique atrás da elipse. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar aqui esse polígono, e eu posso arrastar para baixo. O que ele fez? Ele foi para trás da elipse. Ah, não, eu quero, por exemplo, que ela fique nessa posição aqui, mas fique também atrás do retângulo. Então, basta que eu pegue o retângulo, clique e deixe pressionar de arraste para cima, ou ela para baixo. Eu quero oval, por exemplo, quero que o oval fique atrás do retângulo. Também aqui assim, coloco atrás do retângulo. ou, ou, botão direito, a runch, e aqui eu tenho, olha, enviar para frente, enviar para trás, ou trazer para frente, tá? Então, eu quero, por exemplo, trazer para frente, brick to front, trouxe para frente, para o topo, ou basta, ele estava aqui, né, ou bastasse que eu clicasse e arrastasse aqui para o topo, ok? Isso você consegue fazer quando você tem todas elas no mesmo grupo de camadas, ó. Então, eu fui desenhando no mesmo grupo de camadas. Mas agora é o seguinte, eu vou pegar o oval aqui, vou apagar a lixeirinha aqui embaixo, e vou pegar também esse polígono aqui, e também vou apagar. Apaguei. Aqui está. Então, eu tenho a camada 1, layer 1, e tenho o retângulo, ok? Já posso pegar aqui, ó, posso dar dois cliques seguidos aqui, e colocar, por exemplo, que aqui vai ficar o meu retângulo. Retângulo, e a cor dessa camada vai ficar em amarelo. Show camada. Imprimir camada. Beleza. Ok. Aqui está. Ó, retângulo. Perfeito? Só que agora é o seguinte, ao invés de criar no mesmo grupo de camadas, o que eu vou fazer? A cada novo item que eu faço, eu vou criar uma nova camada aqui embaixo, ó. Create new layer. Criar nova camada. Ó, layer 2. Ele sempre cria uma camada nova acima, no topo. E agora, então, eu vou criar o objeto que eu quero. Automaticamente, esse objeto, como nós vimos antes, ele vem no topo. Ok? Beleza. Ele vem no topo. Só que agora, como ele está em uma camada diferente, olha, se você dar o botão direito aqui, ó, aquele orange, que é para você organizar, nem aparece mais aqui. Não aparece. Você não consegue mandar simplesmente para trás, porque ele não está no mesmo grupo de camadas. Ah, mas eu quiser mandar ele para trás. Então, agora eu vou pegar a camada 2, né, que é onde o meu polígono e vou arrastar para baixo aqui. Então, eu trabalho desta forma. Entendeu? E já vou renomear. Dois cliques aqui. Aqui eu vou colocar polígono. O ideal é sempre que você renomeie a camada. Por quê? Deixei a cor azul. Aqui está a camada amarela. Porque vai chegar o momento que você vai ter aqui 50, 100 camadas. E se você não renomear, vai ter itens tão pequenos aqui dentro que uma hora você vai se perder. Ah, mas o que tem nessa camada mesmo? Você vai ter que tirar o olhinho, deixar visível. Ah, nessa camada aqui eu tenho polígono. Aqui eu tenho só duas, tá? Barbada, tá? Mas como eu falei, vai chegar em algum momento que você vai ter muitas camadas. Você vai ter, de fato, muitas camadas. Então é importante que você já vá renomeando, colocando cor, etc. Então o interessante de você criar várias camadas por vez é isso. Porque você tem, cada item uma camada ou um grupo de objetos. Você pode ter, como eu fiz antes. E fica mais fácil de você trabalhar desta forma. Ok? Então aqui, se eu quiser renomear aqui, dois cliques seguidos, eu posso renomear. Ou eu clico uma vez e clico mais uma vez aqui. Ele ficou desta forma e você consegue também renomear por aqui. Quadrado. Ok. Você abre aqui para você ver o que tem dentro dela. Aqui eu só tenho um objeto. Fecho o olhinho para deixar invisível. E ainda tem aqui para você bloquear a camada. O que é bloquear a camada? Você não consegue pegar ela. Ela está bloqueada, protegida. Você consegue pegar o objeto que está acima aqui. Ok? Então essa é a diferença. O cadeado você bloqueia. Não consigo pegar mais nada do bloqueado. E você desbloqueou. Você consegue utilizar. Então dessa forma você consegue trabalhar as camadas. Então você pode mover ela de posição, ordenando a ordem para trás e para frente. Pode criar aqui quantas camadas você quiser. Pode ir criando. Pode ir em cada camada que você cria você desenha o objeto que você quiser ou cria a forma e tal. E fica mais fácil de você organizar depois deixando visível ou invisível. Aqui estão todas vazias. Como eu quero apagar todas ao mesmo tempo seleciono uma delas shift, pressionado seleciono a última e apago todas de uma só vez. Fica barbado trabalhar assim, né? Então essas aqui são as camadas muito utilizadas que é um padrãozinho dos programas Adobe que são as famosas layers muito utilizadas no Photoshop no Illustrator no Premiere no After Effects enfim todos os programas Adobe e agora aqui no InDesign que é pra você organizar melhor os seus trabalhos ok? Então é isso aí pratique e dessa forma fica mais fácil da gente desenvolver aqui. Até o próximo abraço.